Fala galera tudo bem com vocês galera no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí como ganhar XP né mano mais rápido não é rápido galera como você ganha mais RP em uma missão beleza essa missão ela dá um tanto né você acertando o headshot você consegue uma quantia de RP aí RP não de XP né tô confundindo com GTA é para você conseguir melhorar essa quantia de XP né em cada morte que você vai ter que fazer é muito simples é primeiramente você vai ter que entrar nessa missão eu vou mostrar para vocês agora entrando nessa missão você vai repetir ela que você já deve ter feito né porque ela porque ela tem mais npc para você matar galera entendeu e chegando lá na missão você vai você vai trocar né de munição você vai com a munição especial que ela dá um pouco mais de ela dá um pouco mais de XP beleza e para e para para essa missão em especial a gente vai precisar de tal arma que no caso seria esta daqui mas não no início da missão mas no depois da hora que você acessa o a fortaleza ali beleza eu vou explicar para vocês com mais detalhes e então galera porque que eu não recomendo usar essa arma agora mano porque tem esses cara da metralhadora mano entendeu e eles são muito foda olha isso olha a gente não a gente não quer morrer agora mas enquanto isso vocês tentem da red shot aí que vai subindo mais XP entendeu galera ó não tem como velho usar aquela pistola agora entendeu é por isso que a pistola vai ser usada mais para frente lembrando com a munição especial galera todo mundo já sabe como é que troca né eu não preciso nem nem falar então você vai matar essa leva aqui de NPC também com munição especial e sempre buscando red shot galera porque se você reparar quando você mata no canto da tela mostra quanto de XP deu aí beleza você vai ganhar XP ó ó lá tá vendo tiro na cabeça por morte e munição especial beleza então você vai ganhar por morte aí só que com a outro tipo de morte né mano como que o nome agora me falha a memória velho você você ganha mais mano mais XP e agora quando você subia que você já troca é aqui que você começa a usar ela beleza essa daí com a munição especial que você vai fazer execução você vai executar o cara ó se liga ó ó olha 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 quanto que vai dar de XP vai dar mais do que uma morte de red shot é legal é com vocês eu sou mais um e assim tenta como você se você não tiver amigo galera tenta seguir esse espaço aí com se você tiver amiga é mais fácil da ser revesar e cada um faz uma vez vocês reserva o fonte faz essa execução beleza mas se vocês não tiver entre amigos que você pode fazer você pode seguir esse espaço subir na frente de todo mundo descer aqui ó que aqui vai ter mais só ficar já estava na minha frente então você procura que ele se chama vai atrás sempre executem eles não não atirem na cabeça ó pra fazer esse esquema e galera só se apertar a bola chegou perto do carro com esse também com a morte ou 6 chega perto e atira de uma vez ou perto a bola derruba o cara e executa com r2 a quantia mais alta de xp beleza mano é muito simples não tem bug não tem nada é simplesmente é mudar o método de matar os npc ó só isso só isso entendeu porque a morte vai te dar xp e a missão também vai te dar xp beleza e é difícil você morrer mano cara são muito ruim nessa parte aí tá vendo ó simples demais velho e assim em pouco tempo eu ganhei muito xp que essa missão não dá tudo isso entendeu xp mas não vai nem 20 minutos aí beleza aí esse mano aí chegou o que vocês podem fazer nessa hora galera se você estiver entre amigos beleza se não tiver é vocês vão passar a missão que acontece se você estiver entre amigos tiver que cada um vai fazer uma vez ó responde o 4 aí né ao tanto de npc vocês esquece o cara da 12 se vai direto nos npc ó se você estiver entre amigos é melhor que cada um faz uma vez nossa nossa receita um jogo de corpo federal fez um nele e executem ele da mesma maneira entendeu quando um amigo seu matou todos vocês deixam o cara da 12 matar e vocês respawnam aí e passa pro próximo na execução tá vendo ó é simples podem fazer isso também beleza é como vocês viu mostrei a quantia de xp ali no início da missão é o cara tocou o terror ainda como vocês podem ver o quanto que eu ganhei 205 né entendeu 205 eu vou acelerar essa parte aqui agora pra vocês verem o todo no final quando eu respondei o quanto eu ganhei esse 205 galera foi o xp da missão não foi o xp das mortes que eu fiz beleza então busquem sempre a execução eu respondi aqui galera é como vocês podem ver eu uma boa quantia mano essa missão não dá tudo isso entendeu isso porque assim a gente tava em mais players e aí eu perdi algumas kills aí mano se você tiver entre amigos você pode combinar entendeu cada um faz uma vez mata uma leva aí de npc vocês se matem respawnam checkpoint e o outro amigo faz esse esquema beleza assim vai dar muito mais isso eu fiz só isso porque eu não estava em quatro eu não consegui matar muito porque tinha muita gente mas eu já somei pra vocês aí a quantia que deu eu acho que vale muito a pena porque é muito rápido galera beleza esse foi o vídeo de hoje aí eu espero que tenha ajudado vocês aí como ganhar mais xp em missões entendeu entendeu não é bug não é nada é simplesmente jogar e fazer o macete aí pra você ganhar mais xp entendeu beleza galera eu vou nessa quem todos com deus e até a próxima e aí e aí e aí e e aí